Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês já viram no título do vídeo. Hoje a gente vai testar pela primeira vez a nova máscara facial de argila branca purificante da linha Botique do Boticário. Eu na quinta-feira passada eu fiz a aquisição do kit completo mais essa máscara. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui pra vocês. E aí eu testei, estou testando o kit, aliás estou muito satisfeita com o resultado, confiram também a primeira aplicação. E hoje a gente vai fazer uma máscara facial, não liguem para o meu cabelo porque eu estou fazendo uma máscara capilar. E eu sou assim, quando eu vou fazer os cuidados com a minha pele, comigo, eu aproveito e faço tudo de uma vez só. Então, eu não ia me enfeitar pra gravar o vídeo, é bem como eu faço, tá gente? Então, vamos aí estar aplicando juntas. Então, por que eu comprei esse produto? Primeiro, porque era um lançamento do Boticário, eu fiquei super curiosa. Segundo, está falando que tem uma tecnologia suíça, a princípio é pra ser uma coisa boa, né? Ela não é barata, não foi barata, aliás, eu paguei R$65,90, mas me dei de presente, queria uma coisa nova, queria trazer algo novo aqui pro canal e fiz a aquisição aqui desse produto. Então, o que o Boticário fala sobre essa máscara de argila branca, tá? Aqui no comecinho ele fala, então, ó, argila branca, máscara purificante e a linha da Botique. Redução de poros, mas renovação celular. Essa linha aqui eles estão traduzindo português, inglês e espanhol, tá? Vem nessas três versões aí as informações na embalagem da linha Botique. Aqui tá o Boticário, aqui tá, então, o Informando, que é uma tecnologia suíça. Vem 100 gramas de produto, então vem bastante produto, isso aqui vai me render, ó, muito. E o que que essa linha promete, afinal de contas? Aqui fala assim, argila branca é um ativo conhecido pela capacidade de absorver a oleosidade e impurezas sem desidratar a pele, deixando-a iluminada e macia, que é o que a gente quer. A máscara purificante Botique é enriquecida com poderosa argila e partículas de casca de coco. Gente, casca de coco, olha só. Com ação esfoliante para eliminar as impurezas acumuladas e reduzir as imperfeições na camada externa da pele. Eu não tinha lido isso, olha só. Inclua na sua rotina de skin care três vezes na semana para uma pele uniformizada, renovada e com efeito mate. Então, gente, o Boticário tá dizendo assim, olha, pra ter esse resultado que eu tô prometendo aqui pra vocês, vocês têm que usar no mínimo três vezes na semana. E a gente vai testando aí ao longo do vídeo. Então, não deixa de acompanhar aqui no canal. Se você é novo ou nova, inscreva-se pra gente ir mostrando os resultados. Como é o modo de uso dessa máscara? Com a pele limpa, aplique uma camada média uniforme da máscara em todo o rosto. Exceto olhos e aguarde de sete a dez minutos. Após umedecer o rosto e movimentos circulares, retire o produto com água corrente e utilize em três semanas. Três vezes na semana. Então, como eu comprei o kit completo que vem o sabonete facial, a gente vai usar esse sabonete facial. Eu acabei de sair do banho, só não usei o sabonete facial, porque eu já sabia que eu ia usar a máscara, tá? Tem vídeo da primeira aplicação, não deixa de acompanhar aí. Então, vamos dar uma molhadinha no rosto. Eu sempre prefiro, quando eu não tô gravando o vídeo, já fazendo banho, né, gente? Porque sai muito mais prático e a gente não faz molhaçada de nada, ó. Apliquei aqui o produto, o sabonete facial. Ó, não esquece aqui de esfregar as sobrancelhas. Ó, vamos retirar. Sem cortes, tá, gente? Bem como se aplica mesmo o produto. Tô suando. Porque, sério, tá muito quente. Nossa, tá quente demais. Mas tudo bem, tem que deixar tudo fechado, porque senão acaba dando muito barulho externo, tá? Eu ainda tô me tratando de uma herpes facial. Quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando, então não se assustem, tá? Isso aqui sai, estou tratando. E agora sim a gente vai para a aplicação do produto. Detalhe, detalhe muito importante. Quando eu comprei esse produto aqui lá no primeiro vídeo, eu comentei que ele não veio com lacre nenhum. E a vendedora disse que ela estava guardando para ela e ela me vendeu assim aberto. Então, se você comprou esse produto, me conta se ele veio com lacre ou não, porque eu tô achando que esse produto me foi vendido usado. Por favor, me ajude aí quem comprar esse produto, tá? E eu ainda vou num boticário pra confirmar se essa informação é de verdade ou não. Gente, me vendei produto usado. E olha só, tem um pouco de produto aqui na ponta. Por isso que eu tô achando que ele veio com lacre, tá? Porque todos os outros produtos vieram com lacre. E esse aqui sem, tô na dúvida, mas não vamos julgar, né? Vamos confirmar a informação. Então aqui, ó. Nossa, a máscara tem um cheirinho super bom. Ela tem a textura, a corzinha da embalagem é a cor do creme, ó. Tá vendo? Ele é bem consistente. Ai, gente, eu não sabia. Olha, ele faz uma esfoliação. Realmente, ele tem umas micropartículas. Ai, isso aqui com certeza é bom. E o cheiro, nossa. Maravilhoso, tá? Olha só. Bem concentrado. Não vamos aplicar nos olhos, tá? Vou aplicar aqui na boca também. Eu não vou esfregar demais porque eu usei o VIT. E aí, eu não gosto de usar outros produtos quando eu uso o VIT. Mas como esse aqui é uma máscara, eu achei que não tinha problema nenhum. Agora, se der problema, a gente já sabe por quê, né? Que eu usei meu cremezinho depilatório no pulso, tá? Então, a máscara, ela fica assim. Ela tem umas partículas. Então, essa aqui, nossa, pra aplicar no banho. Deve ser muito maravilhoso pra fazer uma boa esfoliação. Ó, ela fica bem... Ela é bem concentrada. E o cheirinho é, realmente, é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, quando tu passa ela... Ela é muito parecida com a máscara que eu usava anteriormente da The Body Shop. Que ela tem, assim, parece uma menta. Que ela deixa a pele bem refrescante, assim. Sabe? Eu tô falando com vocês e passando, assim, a mão. E, assim, a pele tá ficando geladinha e refrescante. Então, gente, ela ficou assim. O que restou de produto já esfreguei aqui nas mãos. E vou ficar com ele, então, aí. Conforme a recomendação ou um pouquinho mais. Vou lá assistir uma televisão. E depois eu volto aqui para mostrar o resultado pra vocês. Combinado? Combinado. Bom, gente. Eu fiquei bem mais do que o recomendado. Fiquei mais de meia hora com a máscara no rosto. Quando a gente usa essas máscaras faciais, parece que a gente fica com a sensação que não dá pra falar. Que vai craquelar, sabe? Então, ela secou. Ela fica sequinha. E aí, fica assim... Realmente tem que tirar ela, porque senão tu não consegue falar. E aí, ela tem umas... As partículas dela que ela faz uma leve esfoliação. Achei interessante que aqui, ó. Aonde me saiu essa herpes facial, ela não pegou, ó. Tá vendo? Ela acabou não pegando. Mas ela fica com esse tom branquinho, assim. Se você tem alguma dúvida, é assim que ela fica. Então, eu vou retirar aqui. Enquanto eu retiro, eu vou dar uma leve esfregadinha, assim. Porque é igual essas partículas, elas vão fazendo uma esfoliação, uma massagem, né? O bom, o recomendado, é sempre fazer embaixo do chuveiro. Sempre, sempre, sempre. Que daí sai muito mais fácil. E a gente não se suja. E agora, quando eu fui tirar... Não vai aparecer no vídeo, tá? Mas ela fica os pretinhos, deve ser da casca do coco, né? Fica os pretinhos mesmo no rosto. E aí, quando tu vai tirando assim, tem que fazer devagarinho, tá? Pra não machucar o teu rosto. Porque são bem... As partículas são bem pequenininhas. Pra que pode te machucar. Não vou cortar, vou deixar o vídeo assim, vou ir tirando. Pra vocês verem, é muito mais fácil a gente usar essas máscaras... Realmente no banho. Ai, meu nariz tá quase bom, ó. Aqui que me saiu essa hepsis na ponta, eu não vou esfregar, porque já tá sensível aquela região, tá? Mas, ó, é difícil. Até eu acho que essa máscara, ela é boa vocês usarem antes de ir pro banho. Porque daí tu vai conseguir tirar ela bem. Geralmente essas máscaras sociais eu também gosto. Tem algumas que não é necessário enxágue, sabe? Daí tu acaba dormindo e aproveitando mais aí o produto. Que a pele fica macia, nossa, não tenha a menor sombra de dúvida, tá? Fica super macia, muito boa. Realmente deixa a pele bem viçosa, bem clara, tá? O que eu tenho pra falar? Valeu a pena? Claro que valeu, porque deu um resultado bacana. Ela fica bem viçosa, assim, ela fica bem... Deixa a pele realmente um pouco mais clara, macia. E esse foi o resultado, tá? Então, eu acredito que esse produto vai me render muitas e muitas vezes, toda vez que eu for usar. Ou eu comento aqui nos vídeos do YouTube, ou eu deixo lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, me segue lá. Arroba vlog da Beta, que daí lá eu vou postando as fotos de produtinhos que eu tô usando. Outras informações que não tem aqui no YouTube. Eu gostei, realmente, porque ela é muito próxima. Só que a diferente é que essa aqui é uma máscara de argila branca. E ela é muito próxima da The Body Shop, que é o 3 em 1 que eu tava usando antes. Que é, nossa, é um dos meus produtos favoritos. Que ele é um sabonete facial, ele é um esfoliante, ele é uma máscara. E esse aqui, ele cumpre o esfoliante, ele cumpre a máscara. A única coisa que ele não faz é limpar a pele. Não é um sabonete facial, mas enfim, né? Sabonete facial, aí sim tem esse outro, que também é o lançamento do Boticário. E a gente tá testando aqui no kit. Então, essa foi a minha, então, resenha, né? Minha primeira aplicação. O que vocês acharam? Deixem aqui embaixo nos comentários pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho também. Minha super importante. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.